Música 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 Hoje vamos dar início ao trabalho, o trabalho vai durar uma semana Para lembrar que os agentes que serão formados aqui são todos um total de 25 pessoas E a formação vai durar uma semana, de 5 a 9 de junho de 2023 Obrigada O que eu tenho com esta formação é o seguinte Sabemos que há sempre pessoas, manifestores que tentam viajar com documentos alheios E nós na Guiné-Bissau temos enormes dificuldades em termos de equipamentos Para detectar os documentos falsos, os documentos alheios Para o efeito, não temos com escassez de materiais Ou seja, com dificuldade que temos em termos de materiais Nós aproveitamos o momento da experiência Daqueles que já têm experiência no domínio Para capacitar os nossos agentes Porque não podemos, por não ter material, não podemos também deixar de trabalhar A oportunidade que dá a Polícia Nacional de Espanha De partenhar os conhecimentos em esta matéria é muito importante Porque as fronteiras são importantes em parte da soberania de um país Saber quem entra, quem sai de um país é importante Para poder controlar as pessoas que moram E poder morar em liberdade e todos em boa convivencia Assim, dois policias especialistas em documentação da Espanha Da Polícia Nacional Han venido para partenhar com os colegas da Direção General de Migração e Fronteiras Os conhecimentos é muito importante agora mesmo Que o desenvolvimento tecnológico é muito fácil e muito acessível A falsificação dos documentos Saber as técnicas de falsificação e as técnicas de controle dos mesmos Então eles vão tentar transmitir esses conhecimentos Mais nada, a formação vai durar uma semana E esperamos que tudo seja ótimo E agradecer novamente a oportunidade para a Espanha de partenhar E o que é que a Direção pode esperar depois desta formação de uma assinatura? Pois pode esperar, ter alguns conhecimentos Aunque sejam básicos Mas tem que saber coisas que são importantes Controle de passaportes, controle de documentos Controle de como são os vistos Como se falsificam vistos, como se falsificam passaportes Billetes de identidade também Acho que é importante Transcrição e Legendas por Quintena Coelho